Fala pessoal, aqui que fala o Alan Hoje dia 26 de dezembro, uma segunda-feira Véspera, semana né, semana véspera de ano novo, virada de ano Gravando aqui mais uma vez o nosso programa oportunidades do mercado Então vou colocar minha tela aqui pra gente iniciar com a análise do Ibovespa Pessoal, Ibov perdeu aquela região de 106 mil que a gente sempre comentou aí Fez esse movimento mais forte de queda, chegou próximo ali do 101 mil Que a gente já havia comentado semana passada Mas chegou aqui no primeiro alvo, o primeiro alvo é essa linha azul Ele acabou chegando lá no primeiro alvo, fez um movimento de repique interessante Então desde que ele encontrou fundo ali até o topinho desse repique Ele subiu quase 8%, aliás mais de 8% Então o gráfico de Ibovespa aí num interessante movimento de repique aqui Desde que encontrou aquele suporte ali da linha azul De qualquer forma, repare que o gráfico diário ainda tem um padrão de topos e fundos descendentes Não dá pra acreditar que a partir desse ponto ele vai continuar subindo reto Pelo contrário, neste ponto aqui eu entendo que ele tende a iniciar uma correção É uma correção pra fazer novo fundo? Olha, a gente tem que acompanhar, não dá pra saber exatamente o que o mercado vai fazer Mas neste ponto aqui já não vale a pena ali pensar muito na compra Por quê? Porque aqui é um ponto que ele tende a ter dificuldade Inclusive hoje está sendo um dia ali que ele por enquanto está no negativo Deixa eu só ver aqui o Iboves, o índice está caindo quase 1% O Iboves está caindo menos 0.93 Então quase 1% também de queda no dia de hoje Então dá pra perceber, pessoal, que a gente chegou num ponto importante Num ponto de resistência Se eu for num tempo gráfico menor, por exemplo, nos 120 minutos Repare que aqui é um ponto onde ele tem já uma resistência pela mima 144 Se você traçar uma linha pegando os topos anteriores Repare que ele está mais ou menos na região da linha de resistência Apesar dele ter rompido, é uma faixa de resistência Então neste ponto eu entendo que o Iboves tende a voltar pelo menos Pra testar essa região de 106,500 Suporte de 34 Então eu acho que é essa a ideia Pelo menos o Iboves voltar pra testar essa região de 106,500 E aí se perder, volta pra testar fundo Se não fizer novo fundo Aí a gente pode sim ter um repico e depois mais interessante Mas por enquanto eu entendo que no ponto que ele está agora É um ponto que ele tende a ter mais dificuldade Ah, e se por acaso o Iboves continuar subindo? Vamos lá O mercado faz o que ele bem entender, pessoal Então eu entendo que no ponto que ele está agora é um ponto de resistência Mas também não quer dizer que ele não pode continuar aquele movimento de alta Que ele já vem fazendo nos últimos dias Então esse repique aqui ele acabou Ele poderia ter falhado, por exemplo, nessa linha vermelha e foi direto Então ele pode dar continuidade nesse movimento de alta Se isso acontecer, não pensaria na compra Mas a partir do momento que ele volta pra testar 50% de toda essa pernada de alta Aí eu já acho que vale a pena ficar de olho em algo parecido com isso Então por enquanto, Iboves numa região de resistência Acredito que a partir desse ponto ele tende a voltar pelo menos na região ali Do 106,500 Perdendo 106,500 pode voltar pra testar fundo Se por um acaso ele ainda continuar nesse movimento aí no curto prazo de topos e fundos ascendentes E mantivesse padrão de alta Eu ficaria de olho quando ele voltasse pra região de retração dessa pernada de alta Que ele tá montando aí no gráfico de duas horas Então seria ali na região de 108, 106 E aí quando ele chegasse por ali poderia ser um ponto interessante pra quem tá pensando na compra, tá? Então no momento não acho um bom ponto pra procurar a compra Acho que tá no ponto de resistência Se continuar subindo eu ficaria de olho na hora que ele volta pra testar suporte Ok? Então no ponto que ele tá, resistência Tende a ter dificuldade Se continuar subindo Fica de olho quando ele volta pra testar suporte Ok? Então Iboves numa região de resistência Vamos acompanhar qual vai ser a reação aí Nos próximos dias, né? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar WDLFUT Gráfico diário também em região de suporte Então Ibovespa em região de resistência E dólar em região de suporte Neste ponto aqui o dólar tende a reagir pra cima, né? Que é o ponto que ele tem segurado desde agosto E acredito que o dólar pode voltar pra essa região dos pelo menos 380, 350 E aí se bater cabeça volta pra testar de novo a faixa verde, tá? Se por acaso, dólar, gráfico de duas horas Vamos lá Repara que ele vem ali num padrão de topos e fundos descendentes No curto prazo, né? Se por acaso o dólar continuar nesse padrão de topos e fundos descendentes Volta pra testar esse fundo e perde esse fundo Perde essa faixa verde, né? Que ele tem segurado há um bom tempo Se perder, aí eu acho que ele volta pra testar a próxima linha verde, né? A próxima faixa verde Que é justamente a região de um próximo fundo lá no gráfico diário, tá? Então, isso seria, na minha opinião, o cenário mais improvável no momento O cenário mais provável que eu vejo pra esse gráfico do dólar Seria ele voltando aí pra testar, quem sabe, a região de 5.300, tá? 350, né? Topinhos anteriores Se por acaso ele não fizer isso e mantiver esse movimento de queda aqui Aí vai pra testar a próxima linha verde Que seria esse fundo aqui na região dos 4.950, 960, tá ok? Então, é isso aí que eu vejo pro dólar Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500 também Vou pegar aqui o meu trade view S&P 500 chegou no ponto de suporte, região de 50% Depois que ele rompeu aquela linha de tendência de curto prazo Nesse ponto ele pode fazer aqui um movimento de... Um início, né? De um movimento, quem sabe, de uma onda 3 Tentando mandá-lo de volta lá pra testar aquela região de 4.000, tá? Ou então, no curto prazo Ele ainda tem uma possibilidade de falha Nesta região aqui das mimas, né? Repare que as mimas estão todas alinhando pra baixo E ele pode bater a cabeça aqui E voltar ainda pra testar o 61.8 de retração, tá? De qualquer forma, pessoal Esta faixa Entre 50 e 61.8 de retração do gráfico diário Do S&P 500 É um ponto importante que vale a pena ficar de olho Reagindo por aqui Pode ser o início de uma onda 3 pra cima Detalhe Se por um acaso o S&P 500 Voltar pra testar essa região de 61.8 E não segurar por aqui Aí a gente tem que aceder um sinal de alerta Porque aí ele abre possibilidade de voltar pra testar esse fundo de outubro Lá na região dos 3.400, 3.500, tá? Então poderia fazer algo parecido com isso Tá ok? Então, tá no ponto importante No curto prazo ainda vejo que o mais provável é pra baixo Mas vamos acompanhar aí Os próximos dias Hoje é feriado nos Estados Unidos Os próximos dias como que o S&P 500 vai reagir No teste do fundo anterior E também quando ele volta pra testar essa região de 3.900 Se ele ficar abaixo de 3.900 Acredito que ainda volte pra testar essa região de 3.700 E meio a 1.8 de retração Se ele fechar acima de 3.900 Pode ser o início de uma onda 3 pra cima E aí os primeiros alvos aqui na região dos 4.100 São justamente os topos anteriores E aí se romper Abre alvo aqui Na região dos 4.200 Tem esse topo aqui de agosto E depois tem esse topo aqui também É, o topo de agosto 4.300 4.200 a 4.300 Então seriam os próximos pontos Se o S&P 500 Iniciar o movimento de alta Caso contrário Volta pra testar os 3.700 E aí a gente acompanha Qual vai ser a reação lá Tá ok? Bitcoin Vamos dar uma olhada no Bitcoin Bem, Bitcoin Ele deu uma bela De uma consolidada No curto prazo Aqui né Já tem 6 dias Que ele tá andando de lado Se vocês observarem aí Os últimos 6 candles Do gráfico diário Não tá fazendo muita coisa E se por um acaso Ele perder essa linha vermelha Vem pra testar A próxima Faixa verde Aqui tá Fechar Testar a região 16.000 Então por enquanto Bitcoin entendo que O mais provável Seja pra baixo Tá Pode ter um repiquezinho Ainda né Pelo gráfico de 120 minutos Mas eu entendo Que é um repique Ainda pra testar resistência Inclusive ele tá Numa resistência 17.2 aqui Com bastante dificuldade Se por um acaso O Bitcoin aí Não iniciar o movimento De queda agora Pra testar o 16.000 Ainda vejo uma possibilidade De testar a região De 17.300 Tá Por que 17.300? Seria 50% Dessa última quedinha Que ele fez No gráfico de 2 horas Então ele deu essa puxada Forte pra baixo né Inclusive perdendo Aquela linha de tendência Ele segurou nos 38% Aqui na primeira tentativa Mas não tá perdendo o fundo Se por um acaso O Bitcoin iniciar Um movimento aqui De repique Ainda vejo 17.300 como ponto De resistência Falhando por aqui Eu entendo Que o mais provável Seria voltar Pra testar de novo Aqui a região Dos 16.500 E se perder Ir lá pra região Dos 16.000 O que seria A próxima faixa verde Que eu comentei Pra vocês Tá ok? Beleza E pra finalizar Pessoal Vamos falar aqui Das oportunidades Dos gráficos Que eu achei ali Em pontos interessantes E que na minha opinião Vale a pena ficar de olho Tá? Na verdade São os gráficos Que eu já venho comentando Nas duas últimas semanas O primeiro é Prio 3 A gente trouxe aqui No dia 12 de dezembro Tá? Então desde o dia 12 de dezembro Prio 3 deu ali Um belo movimento De repique Mas chegou no primeiro alvo Então a gente comentou Mais ou menos por aqui Ele fez esse movimento Cerca de 8% Pra testar a resistência Tá numa região Aqui de topos anteriores Até chegou ali A ficar acima Dessa linha De topos anteriores Falhou aqui Na região Dos 36.60 E eu acho Que a ideia De Prio 3 É voltar pra testar fundo Voltar pra testar De novo Região de 32.45 Continuo Achando um gráfico Bem interessante E se não perder Essa região De 32.45 Então volta pra testar Aqui Não faz novo fundo E vira pra cima Acho ainda um belo Candidato Principalmente pensando Em relação Risco retorno Tá? O ponto que eu ficaria De olho Seria o teste Da região De 36.70 E se romper Seria no teste Do topo Lá nos 39.20 Outro que eu chamei Atenção O WEG 3 Esse já chamei Atenção semana passada De 19 Ele rompeu Aquela linha De tendência De topos anteriores Né? É Tá numa região Que eu entendo Uma região De resistência No curto prazo Tá? Então se você Forar no gráfico De 120 minutos Provavelmente Tem alguma resistência Importante aí Exatamente Mima 72 Tem esses topinhos Aqui que ele tá testando Então aqui eu acho Que no curto prazo Ele vai ter dificuldade Mas de qualquer forma O WEG 3 Pelo gráfico diário Considera um gráfico Importante Se ele voltar Pra testar novamente Aqui essa região De fundo anterior 35.60 Segura por aqui E vira pra cima Considero um belo candidato Primeiro alvo Teste aqui do topo Nos 39.40 E rompendo Abre alvo No teste do topo Ali Na região de 42.30 Tá? Então fique de olho Em WEG Quando ele volta Pra testar esse fundo Outra que eu chamei a atenção Semana passada Também que acho interessante Petro Recôncavo Gráfico diário Chamamos a atenção No dia 19 Certo? Então foi mais ou menos Por aqui Ele tava testando Esse fundinho anterior Acho que tinha uma linha vermelha Deixa eu ver A linha vermelha Tá um pouco mais abaixo Mas tinha uma região Importante ali De suporte Suporte 144 E reagiu E reagiu bem Pessoal Chegou a subir Cerca de 10% Do teste do fundo Até chegar Nesta região De topinho anterior Ele chegou no topo anterior Então se você for No tempo gráfico De duas horas Você consegue perceber Que ele tá testando Justamente essa faixa Neste ponto Eu acho que tem que Tomar um pouco mais de cuidado Porque ele tende A ter um pouco mais De dificuldade Não faria Uma compra Exatamente aqui A não ser que você Já esteja entrado na compra Para quem comprou Excelente Eu acho que Entrou bem na operação Ainda entendo Que ele pode falhar Por aqui Voltar pra testar Mais uma vez Essa região de suporte E se não fizer Novo fundo Considera um bom ponto Por conta da relação Risco-retorno E aí vamos ver Se ele consegue romper Esta faixa De topos anteriores Na próxima tentativa E aí rompendo aqui Abre uma possibilidade De testar de novo Aquela região Dos 37 e 20 Mais ou menos O topo anterior Se por um acaso O petro recôncavo Já for direto Supondo que ele já Venha rompendo Essa região Do topo anterior Eu ficaria de olho Na volta dela Pra região de retração De 50% Dessa última puxada Se ele voltar Pra 30 e 74 Pra região dos 30 E segura Por aqui Deixando um Pivôzinho ali Acho que valeria Novamente uma tentativa E aí vamos ver Se ele consegue Voltar pra testar topo Então As três Acabaram andando De uma certa forma Fizeram um movimento De repique Não é um movimento Muito longo Eu acho que a que Andou melhor Foi essa petro recôncavo Chegou a subir 10% Mas está no ponto De resistência De curto prazo Vamos acompanhar Pra ver se ela rompe Então continuo De olho nas três Acho que as três São bem interessantes E vale a pena Ficar de olho Então Pra quem está Procurando algum Gráfico interessante Em bom ponto Eu acho que Prio 3 WEG E petro recôncavo São as que eu olho Que eu acho Mais interessante No momento atual Do mercado O único detalhe Conforme a gente fez No início Da gravação Aqui Ibovespa Está no ponto De resistência Então só Chamar a atenção Com relação a isso Porque se o Ibovespa Resolver Ter um movimento De correção Pode ser que isso De certa forma Influencie os três Candidatos Que eu chamei Atenção Para vocês Outro gráfico Outro gráfico Que eu estou De olho Mas que eu acho Que ainda Não está Num ponto Tão interessante GGBR4 Então GGBR4 É uma das que eu acho Bem interessante Ela deu uma puxada Forte De alta Depois daquela Questão Da reabertura Na China Que eles vão Afrouxar A questão Da política De Covid Zero Então o mercado Deu uma bela Deu uma puxada Ali para cima Mas Encontrou uma resistência Eu acho que Natural Não ia subir Em linha reta Para sempre Eu acho que é natural Ele ter uma correção E o que eu estou De olho aqui A partir do momento Que WEG volta Para a região De 50% 61.8% Desta pernada Forte De alta Que ela fez Eu acho que Vale a pena Ficar de olho Então se eu pegar O gráfico diário Dela Voltando aí Próximo dos 27% Quem sabe 25.80% Se ele Dar uma encorpada Nesse movimento De correção Nessa região De suporte Começando a segurar Por aqui Formando o pivô Pode ser um candidato Interessante Vai fazer novo topo Vai testar topo Não tem como a gente saber Mas segurando por aqui Eu acho que vale a pena Ficar de olho Pode ser uma tentativa Em um ponto De retração importante Ponto de suporte Importante E aí qual seria O meu primeiro alvo O meu primeiro alvo Seria a retração De 50% A 61.8% Dessa pernada De queda Então ele pode Voltar pra cá Ok Pra quem conseguir Pegar num bom ponto Conseguir pegar Esse movimento de repique Pode ser um ponto Pra se pensar E fazer uma parcial Pra proteger a operação Voltou pra testar fundo Porque assim Eu entendo que ali Ele tem grande chance De bater cabeça Voltou pra testar fundo Não fez novo fundo Aí fica até interessante Pra ir realmente Testar lá novamente A região de 32 e 46 Tá Então GGBR é um dos candidatos Que eu também acho interessante Mas Ainda vem do movimento Mais forte de queda No curto prazo Então só tem que tomar cuidado Pra não tentar Adivinhar fundo Tentar pegar a faca caindo Eu acho que o bom ponto Pra gente ficar de olho É justamente Entre essa região De 26 e 87 A 25 e 80 Porque Região de linha verde Região de 50% De retração Segurando por ali Começando a formar Uma base No tempo gráfico menor Não fazendo novos fundos Ganhando suportes Nos tempos gráficos menores Pode ser um movimento De repique E aí pegando esse repique Chegando nas resistências Dá pra pensar Em fazer algum ajuste De stop E fazer uma parcial Pra proteger a operação E aí a gente acompanha Caso ele venha falhar Na região de 50% Aqui né A gente acompanha novamente O teste do fundo Tá De qualquer forma Esta região aqui Considera uma região Importante Pra se ficar de olho Em GGBR4 Tá ok pessoal Então é isso daí Vou encerrando por aqui Vamos acompanhar Como que o mercado Vai desenrolar Durante a semana Semana um pouco mais parada Tá Um pouco mais de cautela Nas operações né Mas vale a pena Ficar de olho Nos candidatos Que eu chamei a atenção Porque são gráficos Que estão em pontos Importantes E se houver uma reação Tem uma relação Risco-retorno Bem favorável No ponto que eles Se encontram agora Tá ok Então vou encerrando por aqui Desejo aí pra todo mundo Como a gente Só vai gravar A próxima oportunidade De mercado Na semana Na primeira Segunda-feira de janeiro Deixa eu só ver Aqui Só confirmar aqui Mas eu acho Que é isso mesmo É dia 2 de janeiro Então já desejei Pra todo mundo Um bom final de ano Então um excelente Final de ano Espero que curtam bem Com a família Espero que em 2023 Desejei pra todo mundo 2023 Cheio de realizações Que esse mercado Seja bem melhor Em 2023 Que a gente consiga Ter um mercado Mais fácil de operar Que a gente consiga Pegar boas oportunidades E que seja um ano Cheio de realizações Pra todo mundo Tá Então Esse é o desejo Que eu tenho pra todos Vamos acompanhar Como o mercado Vai reagir durante a semana E semana que vem Segunda-feira A gente grava Novamente A nossa oportunidade De mercado E ver o que tem De interessante No radar Tá ok pessoal Então É isso daí Boa semana a todos Tchau tchau